Ontem teve mais uma rodada de negociações entre Estado e servidores públicos. Eles buscam uma solução à proposta de suspensão do reajuste salarial para o ano que vem. O encontro começou com explicações do secretário estadual da Fazenda. Mauro Ricardo argumentou mais uma vez que não há orçamento para pagar promoções e progressões já em atraso e ainda a reposição salarial dos servidores do Estado. Também se apoiou na lei de responsabilidade fiscal para dizer que até mesmo promoções e progressões podem não ser pagas. É que inicialmente o Tribunal de Contas do Estado entendia que o pagamento do déficit previdenciário não deveria compor o valor total dos gastos com pessoal no Estado. Mas mudou a interpretação de tal forma que somando os valores desse déficit e ainda as promoções e progressões o Estado gastaria mais de 50% do orçamento com pagamento de pessoal quando o limite máximo permitido pela lei de responsabilidade fiscal é de 49%. Se não houver essa mudança nem promoção e progressão poderá ser paga ao servidor. Nós estamos esperançosos que isso possa acontecer. O governo tem conversado com os conselheiros, eu mesmo tenho participado de várias discussões. Já fizemos formalmente a proposta que já está sendo analisada por um dos conselheiros para que possa apropriar essas despesas no limite de pessoal gradualmente, progressivamente, 6,35 a cada ano. É o que servidores também esperam. Tanto que na reunião a atenção se deu sobre alternativas de como pagar promoções, progressões e a reposição salarial. Uma comissão foi formada para debater propostas mais efetivas para que servidores e Estado entrem em consenso. Nós entendemos que é melhor um grupo menor que vá agora fazendo o detalhamento das propostas. O governo insistiu que a sua proposição em cima de 1,4 bilhão é pagar promoções e progressões. Nós recolocamos se o governo está disposto a ouvir todas as propostas que nós temos a partir desses números. O governo disse que sim, que está disposto a ouvir as propostas. Então a partir de amanhã nós já começamos a trabalhar nesse grupo menor junto com a Secretaria da Fazenda. e a administração para poder avançar numa proposta efetiva para sair desse impasse. Até o dia 18 de novembro, porque a partir do dia 20, devido prazos regimentais, a LDO e o orçamento tem que ser votado na Assembleia. Tudo corre às pressas, por isso que o grupo de trabalho já se reúne amanhã.